O Cléster está de parabéns com os livros dele aí, mas eu consigo três vezes a tiragem do seu livro com um mês. Se eu escrever um livro assim, A Vida Não Autorizada do Papa Francisco, As Verdades que o Vaticano quer esconder de você. Em um mês eu vou vender quatro, cinco vezes mais do que toda tiragem. Não porque eu sou melhor escritor do que você, é porque o pessoal quer treta. Então a Bíblia tem quatro evangelhos maravilhosos, mas o pessoal quer aquele que a igreja escondeu, aquele do perigoso, do secreto, do oculto. Olá meus amigos e irmãos, a graça é a paz do Senhor Jesus. O livro de Tomé é um livro apócrifo, assim como o livro de Maria Madalena, o livro de Felipe e também o de Enoque. E por isso ele não está no cano bíblico. Mas ainda tem muita gente que busca ler esse livro, a conhecer, a buscar alguma inspiração nele. No vídeo de hoje o Dr. Rodrigo Silva vai falar um pouco a respeito desse livro e também falar algumas mitologias, algumas histórias que eram contadas naquele tempo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que vocês gostem do vídeo. E se gostou, aproveita já para deixar aquele like e também se inscrever no canal. Que Jesus te abençoe. Fica agora com o vídeo. David Pereira, manda aqui, salve, salve família. Boa noite. Pastor Rodrigo, o que o senhor sabe a respeito do Evangelho de São Tomé? O senhor já leu a respeito? Se sim, qual a sua opinião? Tentei achar conteúdos pela internet, mas não encontrei nada esclarecedor a respeito. Ótima noite a todos. O Evangelho de Tomé está fazendo parte daqueles Evangelhos Apócrifos. Eles foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1947. Um ano antes dos manuscritos do Marmoto, em 1947. Nag Hammadi fica no Egito. Então, é uma coisa interessante também, porque um camarada que estava até fugindo lá, porque ele tinha matado o cara que matou o pai dele. É uma história meio cabulosa, assim. E ele encontrou no pote essa biblioteca gnóstica. Então, tinha vários evangelhos. Quer dizer, tinha o Evangelho de Maria, tinha o Evangelho de Tomé. Tem o famoso Evangelho de Judas, que faz parte dessa biblioteca aí também, que foi encontrado depois. O Evangelho de Maria e Madalena, o Evangelho de Filipe. Esse Evangelho faz parte dessa biblioteca gnóstica. O que é a biblioteca gnóstica? Numa linha, são cristãos que eram de Alexandria, do Egito, que queriam tornar o Evangelho mais popular e mais aceitável. É o que eu me recusei a fazer com a Bíblia aqui. Eu falei assim, eu não estou tirando a autoridade da Bíblia. Por quê? Jesus era a contramão de qualquer coisa que convenceria uma pessoa, no mundo greco-romano. O legal do mundo greco-romano era imaginar um conhecimento superior, acima dos demais, aquela coisa toda. Então, eles criaram um Jesus para atender a esse público que não ia engolir os evangelhos bíblicos, canônicos. Então, criaram um Jesus na infância, batendo palma e transformando passarinhos de barro em passarinhos de verdade. Criaram um Jesus que os meninos... Tem umas histórias hilárias lá que Jesus, um dia, os meninos queriam bater nele e falaram com ele assim, adivinha o que tem lá dentro daquele armário, daquele galpão. Se você não adivinhar, você vai apanhar. Aí tinha um monte de menino lá dentro. Aí Jesus ia errar. Quando Jesus fosse errar, ia abrir a porta, os meninos iam sair e bater em Jesus. Aí Jesus falou assim, lá dentro tem um monte de porcos. Ah, errou, vai apanhar. Quando abriu a porta, você era um monte de porcos. Jesus tinha transformado todo mundo em porco. Então, eles transformaram Jesus num personagem das mitologias gregas. E criaram a agnose, que é agnosis, em grego, conhecimento elevado, para dizer que Jesus estava acima do bem e do mal, que Jesus teve uma esposa celestial, Sofia, daí que vem o negócio da Marinha Madalena, que Jesus é o Filho de Deus, transformaram a trindade numa tríade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em forma de mulher, para dialogar com as religiões que tinham vários deuses. E aí criaram os evangelhos apócrifos, que são bem posteriores aos evangelhos da Bíblia, nunca foram reconhecidos como autênticos. E, portanto, esses evangelhos que levantaram todo esse auê agora, porque as pessoas estão querendo realmente descobrir. Nós vivemos numa época, sobre o negócio de evangelho apócrifo e tudo, eu me esqueci quem voltou que falou, que falou o seguinte, as pessoas odeiam o traidor, mas todo mundo gosta da traição. Entendeu a frase? Todo mundo odeia o traidor, mas a traição todo mundo bate palma para ela. Então, as pessoas condenam o culpado, mas todo mundo quer treta, todo mundo quer treta. O Cléster está de parabéns com os livros dele aí, mas eu consigo três vezes a tiragem do seu livro com um mês. Se eu escrever um livro assim, A Vida Não Autorizada do Papa Francisco, As Verdades que o Vaticano quer esconder de você, em um mês eu vou vender quatro, cinco vezes mais do que toda tiragem. Não porque eu sou melhor escritor do que você, é porque o pessoal quer treta. Então, a Bíblia tem quatro evangelhos maravilhosos, mas o pessoal quer aquele que a igreja escondeu, aquele do perigoso, do secreto, do oculto. E aí vai o sensacionalismo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.